Anel de diamante da Tiffany, de tarará, tamanho, qual a diferença que você lida com aquele anel e esse aqui? Esse aqui eu tiro e jogo, lava a mão, se eu tivesse um daquele, acho que eu não ia fazer isso, por quê? Porque eu não sou ignorante sobre o valor, e nós, então Deus está dizendo, rei ser humano, eu sou Deus, só que eu não aceito qualquer tipo de louvor, porque você não dá qualquer tipo de louvor, porque eu tenho muito valor, eu tenho muito valor, e é como se Deus hoje, na nossa geração, que eu creio que Deus fez mais ou menos isso, na geração de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo morreu, aquela geração, meu, quando você lê livro como filipenses, Pedro, primeiro a Pedro, segundo a Pedro, você fala, que convicção era essa? Paulo fala, eu considero tudo, e o Paulo era inteligente, o Paulo usava anel no dedo, ele era inteligente, ele era estudado, e de repente ele diz, eu considero todos os meus anos de estudo, de aprendizado, toda a minha fama, eu considero tudo como esterco, para conhecer a glória de Jesus Cristo e Jesus Cristo ressuscitado. Uau! E Pedro, a paixão que Pedro fala, em segundo a Pedro 3, quando ele fala, ó pessoal, Jesus está voltando, como se Jesus estivesse voltando amanhã, e ainda ele fala assim, vocês têm condições de fazer com que a volta de Jesus seja acelerada. Uau! Que convicção que eles homens falavam! Que convicção! E eu sinto que essa mesma convicção de quem é Deus, de autoridade do que se recebe na sala de oração, no lugar de revelação, você canta com autoridade, essa geração tem essa mesma garra. E as irmãs, creiam nisso, essa geração, o Ai, que é muito inteligente, que está nascendo aí, que a gente faz parte disso, é uma geração que não vai se conformar com qualquer coisa. Sabe por que que a indústria pornográfica está avassaladoramente comendo toda uma geração? Porque isso provoca neles fascinação. Quando a igreja apresenta um Jesus que não é muito interessante, e Deus está falando, não, não é essa geração, não, não é essa geração, essa geração conhecerá o seu Deus, essa geração vai prescrutar as coisas de Deus que ainda não se ouviu, que ainda não viu, ela vai ter autoridade. E é isso que Deus está fazendo conosco hoje. Sim, tem coisas, e a minha oração para você é Filipenses 1,9, que o Senhor guarde o seu coração sem ofensa até o dia do Senhor, porque tem coisas na nossa vida que vai começar a ser abalada, coisas na nossa teologia que vai começar a ser abalada, coisas que você creu por toda a vida, começa a ser abalada, porque Deus disse, tudo o que for abalável, será. Deus deseja ser conhecido no valor que Ele possui. Realmente, às vezes as pessoas não vão querer o nosso Cristo, porque o nosso Cristo é ideológico, é um Cristo, é um Cristo familiar. Você é tão familiar com a pessoa de Cristo, que você passa dias sem falar com Ele. Estou certo ou estou errada? Certo. Vai. Pode falar comigo, pessoal, eu tenho essa cara brava, mas eu sou mais bonzinha que o El. Não, hein? Eu acho que sim. Eu sou o mesmo de você. Ok? Não vou, não vou... Dessa vez a gente não vai nem dividir seminário, porque vai que eu fico sozinha aqui, né? Só com o pastor, não sei lá. Mas, yeah, vamos para o ponto. Deus deseja. Não é uma... E eu tenho que deixar isso claro. Deus deseja. Não é uma ideia americana. Não é uma ideia brasileira. Não é uma ideia. Não é um projeto. Dessa vez não é um projeto, irmãos. Isso não é um tipo de igreja, irmãos. A gente não está falando que a gente vai usar esse modelo. Agora nós vamos ter uma igreja nesse modelo. Ei, come on. A igreja de quando Jesus veio, era uma igreja que orava. Orava, orava, orava. Você lê em Atos, que os apóstolos, tem um versículo belo, eu acho que é 13. Capítulo 13, que diz assim, ouve o capítulo 6. Antes deles falarem, eles se reuniam para orar e buscar a direção do Senhor. Por isso que quando eles abriam a boca, cego era curado, paralítico andava e salvação em massa acontecia. Eles viviam essa realidade. Era isso que Deus intentou para a igreja de Cristo. Não deveria ter esfriado. Mas esfriou. E Deus está visitando a mim, revisitando a terra. E Ele está visitando a nossa geração. E Deus tem falado em corações. Eu disse para vocês, meu processo, eu sempre amei o Senhor. Sempre, do meu jeito, eu sempre amei. Eu nunca troquei, eu nunca barganhei Deus. Mas eu também nunca entendi Deus direito. Porque eu dizia, o que será que Ele quer de mim? A minha vida inteira, essa conspiração. Ele morre por mim, me dá a vida, porque Ele é tudo. O que Ele quer de volta? Eu não conseguia entender. Eu tinha um que ali, eu achava, o que Ele quer? Aí depois a parte de me ama, me ama, me ama, me aplaude, me aplaude. Eu falei, hum, hum, hum. Genuinamente, eu não entendia. Genuinamente, eu dizia, Deus, tem que haver algo maior. Tem que haver algo maior do que só não fazer determinados pecados, ir na igreja, cantar e dar louvor, ir para casa e ter esse monte de questões aqui dentro. Parece que nada me enche direito. O que é isso, Deus? E a jornada na minha vida começou logo cedo. Deus começou a falar, começou a me abalar, começou a me forjar. Deus falou, eu vou cuidar de você, eu vou te fazer darararará, mas o caminho que Ele usou para fazer darararará, parecia José. Parecia que eu estava andando de costas. Eu falava, Deus, o que você quer? E o Senhor começou a se revelar para mim, de pequenas porções, pequenas porções, até quando eu acho que Ele olhou e falou assim, acho que agora você está pronta, eu preciso conversar melhor com você. E o Senhor me colocou num lugar, não tenho tempo para contar todo o testemunho, o Senhor me colocou num lugar onde o Senhor começou a falar comigo. O Senhor tirou o meu interesse por uma estação, de qualquer outra coisa. O Senhor tirou até o peso meu de ter que ser mãe, esposa, por um período. Ele queria só para ele, me separou. Não estou dizendo que isso é regra. Nunca imaginei que alguém pudesse passar por isso. Eu passei, caí nisso, Deus me pegou, e hoje é a melhor coisa. Mas isso não é uma teologia? Isso não é um formato? Deus usou isso comigo. Deus me separou. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. eu pensei que estava acontecendo algum problema. Meu marido pensou que estava acontecendo algum problema porque eu só queria orar. Eu tinha uma fome, uma paixão por Jesus que eu falava, o que é isso? Eu dormia com o violão embaixo da minha cama porque se eu acordasse de noite, eu puxava o violão e eu adorava. E eu levantava de manhã, tomava café, levava as crianças para a escola, voltava para o quarto e adorava, 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 até quatro horas da tarde. Eles chegavam, na noite, eu estava de novo lá. Festas familiares, tantas vezes, estava todo mundo fazendo festa e eu estava na festa. E o Espírito Santo constrangia o meu espírito, era como se eu tivesse. Por isso que quando eu falo dos ciúmes dele, eu sei do que eu estou falando. Quando Deus põe um olho sobre você, oh, ele vai abalar suas estruturas. Oh yeah, oh yeah. E quando ele quer, ele quer, e ele não desiste de você até ter tudo. Tudo. Assim como ele deu tudo, com a mesma intensidade que ele deu e não teve medo, Deus não teve problema de matar o filho dele. Hã? Camota, já falou que vai começar isso? Deus não teve problema de matar o filho dele. Porque ele tinha propósito. A gente é só humano. Deus vai mexer na nossa estrutura. Deus vai fazer isso aqui. Claro que disso vai sair beleza. Lógico, a gente já sabe disso. Mas Deus vai, Deus vai trabalhar para que a gente atinja um objetivo. Nesse período, Deus começou a falar comigo profundamente, questionar a mitologia de muita coisa. De amor por Jesus, de final dos tempos, sabe, de várias coisas. E eu comecei a falar, não é possível. Eu sempre trazia para o meu líder espiritual, o meu marido, falava, você acha que isso faz sentido? E ele falava, ele ficava fazendo aquela cara de, meu Deus, não sei o menino tirou isso. Assim, aquela cara. E aí no final ele falava, é, 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 é. E eu falava, é ou não é? Ele falava, é. Mas não concordava? Não, ele falava, meu Deus, onde que ela vai parar? O que eu vou fazer com essa mulher depois? Bom, isso aconteceu por três anos. Intensamente. E eu falava, é, hoje o senhor me disse, tarararará. E ele dizia, eu falava, é. E eu vou dizer, ele não era rasa, era dele. E era. Já como eu sabia tudo aquilo? Eu era rasa, embora eu amasse o senhor. A minha leitura bíblica era, era religiosa. Era bem religiosa. Não tinha, eu não gastava horas conversando com Deus sobre o que ele falou. O que ele falou pra mim, tipo assim, era legal, mas eu não vou conversar com Deus sobre o que ele falou, eu tenho tanta coisa pra conversar com ele. Ó Deus, cura o meu joelho, minha vó, minha pia, sabe? Eu ia conversar com ele sobre, mas aí o senhor falando, ei, 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 você vai me conhecer, menina, você vai me conhecer. E o senhor começava a ministrar. E tudo que eu fazia durante o dia, na verdade, porque eu senti o senhor me dizendo, não, quero que você leia livro, escute tape, não é pra você fazer nada disso. Eu quero você com a Bíblia. E era eu e a Bíblia. E nem computadora, que eu acho que eu tinha, lá no estúdio, não tinha internet, não tinha onde eu ficava, não podia ficar procurando, não é graças a Deus, não ia ficar distraído, porque às vezes eu me distraio, às vezes eu me distraio, tenho que vigiar com isso aqui. Antes você distraiu, era eu e a Bíblia, e uma concordância bíblica, e eu ia procurando, e Deus me dizia coisas, e Deus começou a dizer, eu estou fazendo uma coisa nova na terra. E é por aqui que eu vou começar. Deus, Deus está planejando algo, ok? Nós temos que entender, com todo o nosso coração, que Ele escolheu você, para saber disso nessa hora. Elcio disse, 1% dos cristãos, provavelmente, vão efetivamente, meu, eu me sinto maior importante. Imagina, eu não tenho importância na terra, mas eu tenho importância, gente, Deus, eu faço parte disso, eu sempre digo isso, eu faço parte dessa coisa. Tem muita gente que está aí, fazendo o ministério, aleluia, e eles são abençoados, mas, meu Deus, se Deus está levantando algo, para um final específico, e Ele escolheu, uma porcentagem pequena de gente, e eu estou no meio dela, uau, eu sou privilegiada, e você? Amém? Então, você é elegível para isso, se você está aqui nessa casa, ouvindo o seu pastor, falar isso, você sinta-se privilegiado, porque há muitos lugares, onde nunca ouviram falar, e talvez não tenham acesso, tão rápido quanto você. Deus está orquestrando algo, Deus está pegando, as estruturas todas, e falando assim, pessoal, a gente vai preparar o caminho, para alguma outra coisa. Você sabia que nunca antes, houve na terra, o interesse por adoração, como tem agora? Nunca teve tantas bandas evangélicas, nunca teve tanto CD gravado, nunca teve tanto jovem aprendendo instrumento, nunca. Há um desejo de adoração surgindo no meio do povo de Deus. Já é projeto de Deus. No meio do povo de Deus tem surgido sede, vontade. Você nem sabe porquê, mas a lista dos músicos que querem tocar agora cresce. quem é pastor sabe, não é pastor? Cresce, porque o desejo está aumentando, Deus está orquestrando isso. Eu creio, que Deus está olhando para a terra e falando, não é só que virá uma grande crise, porque virá. Se você estudar... Estudar... Tchau.